Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos, numa só voz a liberdade irão cantar. O CIMI surge em 1972, diante da ditadura militar. E já surgem oferecendo aos povos indígenas o apoio nas suas lutas. O CIMI vem empenhando há muitos anos com a gente também na questão da luta pelos nossos territórios. Então o CIMI sempre está por nosso lado. O CIMI para nós é uma luz no nosso caminho. A gente sabe que o nosso compromisso é incondicional na defesa dos direitos originários dos povos indígenas. Como servidora, como servidores da causa dos povos indígenas, a serviço dos povos indígenas. É louvar e bendizer a Deus por tantos irmãos e irmãs que acolheram o chamado de viver a encarnação e testemunhar a misericórdia e a esperança junto aos primeiros habitantes dessa terra. Isso não é papel, é vida. Eu vi. Eu vi começando. Com a mim é uma luz. Com a mim foi luz isso. Não foi outra coisa. Eu acho bonito, sabe? É uma percepção da vida mais além do imediatismo, né? É bonita. A mim é o que eu senti. O que possibilitou a fundação do CIMI foi a existência de um grupo de gente de sair das instituições, de questionar as instituições. Os bispos naquele tempo eram proféticos e diziam que, olha, se nós não gritamos, a Amazônia vai desaparecer. Esse novo ar que vai entrando pela janela, pelas portas, e que muda o rumo da história da presença missionária católica junto aos índios. É nesse contexto, então, que é em 72 anos, o CIMI foi criado na radicalidade de uma busca diferente, mas também dentro das contradições daquele momento histórico. As primeiras Assembleias Indígenas teve o apoio do CIMI. Depois, a luta na Constituição Federal pelos Direitos Indígenas. A luta na Conferência e na Marcha Indígena no ano 2000. E a luta pela Constituição dos ATL e dos Acampamentos Terra Livre. Portanto, o Conselho Indigenista Missionário esteve junto, lutando lado a lado com os povos indígenas, por um Brasil plural, por um Brasil de respeito e de justiça, onde todos tenham vida e vida plena. Para a gente pensar num horizonte, para a gente pensar num bem viver, a gente tem que pensar quais são as consequências que a gente está passando agora. E para alcançar todos os nossos objetivos, que é sempre através da luta, porque acredito que desde os nossos ancestrais, desde os nossos anciãs, a única herança que a gente tem é a luta. A única herança que a gente tem é a luta. Hoje eu comparo a luta dos povos resistentes como uma semente, que mesmo ela estando lá numa terra infértil, os povos indígenas eles estão lá plantando a sua vida. Nós somos sim uma semente teimosa, nós nascemos em meios às cinzas. E assim são os povos que estão na luta pelo seu território tradicional, a cada dia nascendo em todos os lugares. Mais uma vez! Mais uma vez! Música